Olha ele aí ó, respeita, todo mundo teve seu tempo, teve sua época, mas agora ele vem pra somar com os moleque deus da favela Patrícia da favela tá encostando, as Patrícia da favela tá encostando, as Patrícia da favela tá encostando Quem é essa daí? Cê nunca soube não? Não é porque ela mora na favela que ela é maluquina, sabe por que ela é Patrícia? É roupa, roupa, é roupa da Betty Cat, Luiz Vitton tá tendo, as mina porta money, Mizuno já tá tendo As menina que anda bem chique e maquiada, cabelo bem feito, as mina dá quebrada Olha só, Patrícia da favela tá encostando, a Patrícia da favela tá encostando Patrícia da favela tá encostando, as Patrícia da favela tá encostando DJ Mortão, boladão, boladão, treinador, quando pega pra produzir o moleque é embaçado DJ Mortão, boladão, treinador, quando pega a produção o bichão é embaçado E as meninas da favela tá chique, tá chique, e hoje eu vou dar um pião E as meninas da favela tá chique, tá chique, e hoje eu vou dar um pião É porque mora na favela é tirada, não É Patrícia tem seus kits, tem sua condição Acorda cedo, vai no corre, na luta, então Quem é essas daí? Cê nunca soube não? Tá ligado, né? É porque mora na favela é tirada, não É Patrícia tem seus kits, tem sua condição Acorda cedo, vai no corre, na luta, então Sempre perfumada, piso no que é de patrão, olha só Patrícia da favela tá encostando As Patrícia da favela tá encostando 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 Patrícia da favela tá encostando